Hoje a gente teve mais uma prova de que é necessário não sairmos das ruas até derrubarmos o governo Temer. A declaração do Temer foi qualquer coisa, foi uma vergonha. O mínimo que o Temer devia fazer era ter renunciado, e ele não renunciou, não fez isso. Esse governo é ilegítimo, é bobista, é vergonhoso, é asqueroso e é contra os trabalhadores porque quer aprovar reformas totalmente nefastas a todos nós. Por isso, nós não vamos sair das ruas, esse é o segundo ato já aqui em São Paulo, o primeiro foi ontem. Hoje nós estamos voltando aqui na Avenida Paulista porque nós não vamos dar sossego enquanto o Temer não foi derrubado pela força dos trabalhadores, das mulheres, dos negros e negras, das LGBTs, do conjunto dos explorados e oprimidos. Mas não é só isso. Além de derrubar Temer, queremos derrubar as reformas. Porque nós não podemos aceitar que os nossos direitos sejam retirados da forma como eles querem. E além disso, nós queremos sim que o povo decida, temos o direito de decidir qual é o nosso futuro. Por isso, queremos diretas já, diretas já para a presidente e também para o Congresso Nacional. Porque aquela corja do Congresso Nacional também não tem legitimidade. E é isso. Hoje é uma manifestação aqui, domingo tem mais manifestação aqui em São Paulo e mais. Semana que vem nós vamos a Brasília, diretamente para Brasília. Se o Temer não tiver caído até lá, lá nós vamos para derrubar de vez. E queremos sim construir uma nova greve geral que possa parar toda a produção, parar todos os trabalhadores, parar toda a população, porque nós precisamos que o nosso futuro e quem carrega ele seja nas nossas mãos. Por isso, fora Temer, diretas já, eleições gerais e é isso aí. O que é isso aí? O que é isso aí? A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir.